Já está confirmou Não se mora de coladeira Ainda é luz no fundo do túnel Para trás, tudo é escasera E para uns minutos já dois anos vamos acabar Estirar e teia, estirar e teia Oh, meu Pa, 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 pa Estirar e teia, estirar e teia Já está confirmou Não há toda coisa que me esteja muda Impossível fingir que há tudo desmiseria E o teu xente se rouca em direção E o teu porco não está para responder E assim não está bata a viver Sem esperança de manhã a vencer Não se mora de coladeira Ainda é luz no fundo do túnel Para trás, tudo é escasera E para uns minutos já dois anos vamos acabar Oh, oh, oh Estirar e teia, estirar e teia Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estirar e teia, estirar e teia, estirar e teia Já te confirmou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cosas que até Sima era O que ele fez O que ele fez Não está esperado Não está aprendendo A dar valor O que ele fez Que a espanjado Que a espanjado O que ele fez O que ele fez Estirar e teia, estirar e teia, estirar e teia Estirar e teia, 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 estirar e Tchau, tchau